E aí galera da GSA Games, tudo bem com vocês? Sou eu Vinicius aqui, gravar mais um vídeo legal aí pra vocês, fazer algumas promoções, beleza gente? Bom, vamos lá galera, promoção dessa semana, PS5, tanto o digital como o mídia física galera. Ó, temos esse monstrão aqui galera, esse aqui é all digital, ele não entra CD galera. Esse aqui conseguimos fazer 4.299 galera, só pro pessoal da GSA Games aí. Esse game é fenomenal gente, beleza? Vamos mostrar um outro aqui ó, temos também ó, PS5 Mídia Física galera. Esse tá o menor preço da Santa Figenia, 4.550 ó, só pro pessoal do canal. Esse aqui ele tem leitor galera, beleza? Bom, vamos lá pra alguns acessórios do Play 5 gente ó, temos controle ó, fone do Play 5, beleza? Controle conseguimos fazer pra vocês 375 galera, beleza? O branco 335, qualquer um colorido 375 ó, tem bastante variedade aqui na GSA Games, beleza? Pode vir aí, temos controle também, vem aí que a gente mostra tudo pra vocês, jogos, tudo o que vocês precisarem, beleza galera? Ó, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, todas as informações irão estar aqui na descrição, beleza? Vamos lá mostrar um pouco do Série X. Ó galera, pra você cachista, temos também o Série X e o Série S galera, beleza? Duas máquinas aqui, da Microsoft, ó, o Série X galera, pra você a gente consegue fazer 4.550, só pro pessoal da GSA Games, beleza? O Série S que é um aparelho mais de entrada, mas não deixa de ser a nova geração, 1.950, pode correr aqui pro canal, você vai ver que esse preço tá ótimo, lembrando os dois são SSD, beleza? Beleza? Ó, temos também controle, ó, pode vir aqui, 380, qualquer controle aqui da GSA Games, da Xbox, beleza? Agora pra você que gosta da Nintendo, sempre tem esse pessoal que gosta mais de um game, temos todos os tipos de Nintendo galera, ó. Pode dar uma conferida aqui na loja, Switch normal, V2, estamos fazendo 2.080 galera, esse é o meu maior preço da Santa Figenia, pode vir aqui, corre pra loja, fala que veio do canal que você vai ganhar esse desconto exclusivo. OLED, nova geração da Nintendo, 2.550, pode conferir aí em todos os canais, pode dar uma passada na rua aí, você vai ver que o preço tá ótimo. A gente faz de tudo aqui pra agradar os clientes, beleza? Ó, Switch Lite também temos galera, 1.380, temos todas essas cores. Aqui na GSA Games você encontra variedade, tanto em consoles quanto acessórios, beleza? Ó, temos jogos também galera, ó, uns joguinhos aqui, bastante jogo. Estamos com uma super promoção aí, qualquer joguinho que você achar aí na loja, 330, joguinho da Nintendo, qualquer joguinho, Pokémon, Zelda, o que você achar aqui na loja, 330, pro pessoal do canal, beleza? Ó galera, e pra você que tá procurando games semi-novos, nós temos também uma grande variedade aqui, ó. Vamos começar pelos cachistas, Onyx galera, temos também, conseguimos fazer galera, 1.850 nessa máquina aqui, 4K. Essa máquina da Microsoft, ele é um game antigo, mas ele é muito bom, beleza galera? Temos também, Onyx, temos ele de 1TB e temos na versão de 500GB, beleza? Onyx de 1TB conseguimos fazer 1.550 e o Onyx de 500GB, 1.450 pra você do canal, beleza? Temos também aparelhos da Sony, beleza? O Play 4 Fat conseguimos fazer pra vocês 1.600 galera, beleza? Play 4 Fat, que é esse aqui, esse é o Play 4 Fat galera, 1.600, temos também o Slim, que é esse aqui galera, ó. Pode vir aí, pessoal do canal, 1.950, beleza gente? Temos o de 500GB também, 1.850, pode vir aqui galera, beleza? Ó, estamos localizados aqui na rua Santa Figênia, número 15, em frente à igreja Santa Figênia. É muito fácil de achar aqui, beleza gente? Pode vir aqui, tem todas as, na descrição aqui, você encontra todas as informações, pode mandar mensagem no Instagram, mandar mensagem no WhatsApp, beleza? A gente vai fazer de tudo pra atender vocês. Ó, temos jogos também, todos os tipos de jogos, de Play 5, de Xbox, tudo que você precisar. Acessório, HD, SSD, tudo, beleza galera? Valeu, dá um joinha aí, se inscreve no canal, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí